Uma manhã movimentada na delegacia de flagrantes, o pau cantou, o pau cantou no bom sentido, no bom sentido. Três pessoas foram encaminhadas ao presídio Francisco de Oliveira Conte. Sobre os acusados pesam as acusações de falsificação de documentos públicos, receptação e tráfico de drogas. O repórter Marilson Maia tem mais detalhes. Cadê o Marilson? Roda as imagens, produção. Roda as imagens. Manhã de quarta-feira, um tanto movimentada na delegacia de flagrantes, com o encaminhamento de mais três presos de ontem para hoje ao presídio Francisco de Oliveira Conte. Vamos conversar com um deles aqui. Qual é o seu nome? Anderson Preu Cardão. Você que é o Anderson? Isso. Anderson Preu. Isso. Anderson, você foi pego por ter curtado o notebook? Eu não cheguei a curtar, eu peguei para aluguer. Você pegou de alguém? Eu peguei. Já tinha sido furtado e você não sabia? Eu nem sabia, o dono chegou e pegou eu ali e viu que os caras correram. Você que é o Jacob? Não, não tem nada o que falar. Você que é o Sebastião então? Não, não tem nada o que falar. Sebastião, quem é? Sebastião, o senhor foi preso por falsificar a identidade? Não, não falo nada. Falsificou a identidade por que, senhor? Qual o motivo? Não, não. Você não procurou? Não, senhor. Por que você tentou se esconder com a falsificação da identidade? Eu não me escondi, então eu ia indo para a fazenda, eu trabalhei em fazenda, esse pouco que me deu. Por que a identidade falsificada? Porque eu sei lá que o lugar foi que eu fiz, mas eu nunca fiz nada, eu não devo nada para a justiça, eu nunca fui preso, a primeira vez é essa. Mas tem o motivo de você ter falsificado a identidade? Mas não tem, eu não sei, eu não sei lá onde estava a minha cabeça. Uma loucura que deu na cabeça? É, certeza. Só, não tenho mais nada. Você, Jacó, acusado de ter falsificado DVDs e CDs? Você vendia CDs e DVDs para sobreviver a isso? Você vendia CDs e DVDs piratas para sobreviver? Não, não. Sustentar a família? Não, não estou falando. Agora, não. Você estava sendo procurado por um mandado de prisão, por quê? Qual o crime que você teria cometido? E agora?